A primeira vez foi em 1992, mano. Primeira vez assim que eu resolvi cantar. Primeira vez que eu ouvi um rap, eu acho que eu tinha uns 10 anos. 89. De quem que era, você lembra? Dos Metralha, de Jendrila e do Cris. Era um... Minha prima trouxe um vinil na época, lá na favela, lá era tudo barraco na época ainda. E aí ninguém tinha tocado disco. E aí ela trouxe esse vinil aí, ela tocava lá. E aí o som que eu escutei, o rap da abolição, aí ficava rimando. Eu e meu primo, que já é falecido hoje, Claudinei, que era um pouco mais velho que eu, irmão do Arnaldo, né? E aí a partir desse rap aí, foi como a gente pegou mais a manha de rimar, o rap da abolição. E a minha prima que apresentou o rap pra mim. Lá na quebrada o pessoal só ouvia forró, né? Favela que só tem mineira, lagoano. Eu nunca nem tinha ouvido falar em rap, mano. A partir desse rap aí, começou a aparecer... A gente começou a se interessar por rap.